E olha, 67 casos positivos de dengue foram registrados este ano em Birigui e casos de chikungunya foram 4 até agora. Neste sábado, a cidade teve mutirões para combater o mosquito Aedes aegypti, causador dessas doenças, e também para combater o escorpião. O trabalho é de conscientização. Só está úmido mesmo, vai jogar um detergente. A Casa de Maria das Dores recebeu a visita dos agentes. Tudo certo por aqui. Tem que manter tudo limpo, né? Para o mosquito dar dengue, senão quem tem criança tem que ter cuidado e avisar para os vizinhos também. Já na Casa do seu Marcos, larvas foram encontradas neste vaso. O cuidado deve ser diário, porque por mais que se previna... Não tem jeito. E isso aí, eu até agradeço essa visita, esse alerta, porque realmente é preciso se cuidar, que a dengue mata mesmo. Procura passar a buchinha, porque o mosquito não bota na água. Se ele botar na água, ele morre, ele bota no recipiente. Sim, mesmo. Tá bom? Se nós compararmos em janeiro a novembro do ano passado, onde tinha mais de 4.700 casos, e hoje com 67 casos positivos um ano depois. Então, há um apoio muito grande da população nesse sentido, que a gente agradece e continua reforçando o pedido para se conscientizar. Cerca de 2.500 casas devem ser visitadas neste sábado em Birigui. É um programa do governo estadual, chamado Todos Juntos contra o Aedes, onde nós entramos nas casas dos moradores fazendo essa conscientização, que é o mais importante, conscientizar o morador de não deixar criadouro no dia a dia em suas casas. Evitando esses criadouro no dia a dia em suas casas, automaticamente nós controlamos a infestação do mosquito, que é o principal transmissor de dengue, chikungunya e zika vírus aqui no município de Birigui. Além do combate ao mosquito Aedes aegypti, o escorpião também está na mira da prefeitura. Neste sábado, o quinto mutirão de limpeza está sendo realizado na creche Ana Souto Trevisan. A meta é realizar o trabalho nas 12 creches mantidas pela prefeitura. O objetivo é o quê? É combater os escorpiões para evitar, principalmente nas creches, para evitar que possa ter algum incidente com as crianças do município. Trabalha de prevenção. Trabalha de prevenção. Olha, ao encontrar escorpião, o morador de Birigui deve entrar em contato com o controle de zoonoses da cidade para fazer a notificação. Em caso de picadas, a vítima deve procurar atendimento médico em uma unidade básica de saúde ou no pronto-socorro.